E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado E por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado Eu prefiro insistir que o oleiro está aqui Pra mudar o seu estado Nesta data tão querida, homenageamos Valéria Ela que completa mais um ano de vida, neste dia 6 de abril E eu fico muito à vontade em falar de Valéria Porque nos conhecemos desde a infância, desde criança Estudamos juntos por um período na mesma escola E convivemos juntos, bastante, na infância, brincando ali na Avenida Senhor do Bonfim Temos muitas histórias, muitas e muitas histórias pra contar De uma infância muito boa E nas melhores lembranças da minha infância, a Valéria estava presente Mas falando aí, nessa aniversariante do dia especial E também, lembrando dessa infância tão marcante A gente cita o nome de mais algumas pessoas especiais, né? Que conviveu com a gente, que com certeza nesse momento está com o coração transbordando de alegria Eu cito aqui o nome da Daiane Ela que já desde ontem vem me pedindo para hoje fazer uma homenagem muito especial para a Valéria Também a Eugênia, a Samara, a Milena Todas essas pessoas que fez parte aí Desse período Aonde crescemos juntos Na oportunidade também Saudar você, Valéria E lhe parabenizar em nome dos seus pais, né? Que tem um grande carinho por você Tem um grande sentimento Um sentimento muito especial por você Te ama demais Você mesmo sabe disso De tudo o que seus pais Já fez por você Vem fazendo e com certeza Sempre fará O nosso amigo Bengo Val Popular Val Da borracharia Que é o pai da Valéria A Nolly Van Nossa amiga Van Van Que com certeza hoje também Está passando aí Realmente Um filme Na sua mente, né? De todos esses anos Em especial Até mesmo antes da Valéria vir ao mundo Quando A Van Van Já sonhava com isso, né? E também De todos os bons momentos De toda a felicidade Que você proporcionou pra ela Ao longo Desses anos Parabenizar em nome Dos seus irmãos Da sua irmã Dani Que além de ser sua irmã Eu tenho certeza Que é uma grande parceira A sua melhor amiga A sua melhor amiga Parabenizar aqui também Em nome do Felipe A Evely O Diego Enfim Parabenizar em nome De todos os seus familiares Tios Tias Primos e primas Pessoas Pessoas que realmente São privilegiadas De ter você Na família, né? De Deus ter presenteado Com uma pessoa Tão maravilhosa como você E Em tempo Citar que também Fez parte aí Desse período Da nossa infância A Beatriz E outras pessoas A gente quando cita nomes Corre esse risco De Acabar não citando O nome de alguém Mas em nome de Todos os seus amigos Em nome De Todas as suas amigas A gente Te deseja Feliz aniversário Te deseja Felicidades Para hoje Amanhã E sempre E que essa data Você comemore Por muitos E por muitos anos E que assim Nós possamos Estar juntos Para comemorar com você Hoje É o aniversário Da Pessoa que Já veio ao mundo Com a mente De empreendedora, né? Desde criança A Valéria já sonhava Em ser empresária Do tempo Do Do macarrão Com salsicha Até hoje E A gente Também Deseja que você Continue sempre Com essa animação Que você tem Que você Passa Essa energia Para todos Ao seu redor Tá certo? Curtindo muito Indo em muitas festas Como você foi aí No final de semana Em um grande evento E Fiquei sabendo Que você fechou aí Curtiu Com muita animação E com muita alegria Assim como é Em muitas outras Aonde você Está presente Você realmente Faz a diferença E eu quero saber Onde é o churrasco De hoje Aonde é que vai Vai ser as comemorações Para a gente Comemorar Porque realmente Uma data como essa Jamais Apesar De qualquer dificuldade Não pode passar em branco Porque Já tem uma frase Que diz Que hoje Poderia ser até Feriado mundial, né? Porque não é Todo dia no mundo Que nasce uma pessoa Tão especial como você Então é isso Curta bastante Sempre Que você tenha Muita saúde Em primeiro lugar A gente tem que ter saúde, né? Porque a gente Tendo saúde Tendo paz O resto A gente corre atrás Que o nosso bom Deus Com a sua infinita bondade Te ilumine Derrame chuvas abundantes De bênçãos Sobre você Sobre o seu lar Toda a sua família Parabéns também Pela excelente mãe Que você é Para o seu Pequeno filho Parabéns por ser Uma ótima filha Uma excelente amiga Parabéns Por tudo Parabéns por tanto Você é especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Não fez outro igual Você ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém No coração de Deus Você não é folha Você é alguém No coração